Olha só, a gente continua acompanhando a situação da dengue aqui no nosso estado. E pra quem tomou a vacina recentemente ou teve dengue e quer doar sangue, existe uma restrição. Você sabia disso? Quem tá ao vivo comigo aqui, ó, é o repórtero Carlos Daniel. Ele tá no hemocentro aqui da capital e vai explicar pra gente. Quer dizer, Carlos Daniel, que quem tomou vacina recentemente e quem teve a doença, quem teve dengue, não pode doar? Tem um prazo pra isso? Explica tudo, meu filho. Tem, João, tem um prazo. Eu vou explicar pro pessoal de casa. Mas antes disso, a Anvisa emitiu uma nota técnica que mostra aí uma probabilidade de 38% de contaminação caso a pessoa receba o sangue de uma pessoa aí contaminada ou que teve contato com a dengue. E aí o Ministério da Saúde, contrapartida, recomenda, obviamente, a doação de sangue de todos os públicos, mas aí com essas restrições, com esses cuidados que precisam ser respeitados. A gente sabe que aqui na Paraíba temos um público, até o momento, vacinado de crianças de 10 a 14 anos, né, que podem receber a vacinação contra a dengue. Mas aí já trazendo uma atualização e um adendo desse assunto, que o Ministério da Saúde emitiu, na verdade, se posicionou hoje a favor de que vai emitir uma nota técnica para os estados, a favor de ampliar os públicos de vacinação contra a dengue, justamente por conta do crescimento, do número exorbitante de casos que vários estados brasileiros vêm registrando nas últimas semanas, nos últimos meses. Sabemos que só aqui na Paraíba já existem mortes confirmadas. Então, há uma grande preocupação em torno desse assunto e aí em paralelo com relação à doação de sangue que precisa seguir. Nós vamos conversar a partir de agora com a Shirlene Gadelha, que é diretora-geral do Hemocentro daqui da Paraíba. Diretora, bom dia. Quais são esses prazos? Primeiro, para quem teve contato com uma pessoa infectada pela dengue. Bom dia, Carlos. Bom dia, João. E bom dia a todos que nos acompanham. Então, de acordo com a portaria, as pessoas que foram infectadas e que manteram contato sexual com o parceiro, eles podem estar inaptos por 30 dias ou, desde que seja confirmado, clínico ou laboratorialmente. Diretora, já a pessoa, o próprio paciente, ele está com dengue, está diagnosticado, ele tem que esperar também um prazo, né, para voltar a fazer a doação? Exatamente. Se foi confirmado laboratorialmente ou clínico, então, é a forma mais leve, né, então, são 30 dias de inaptidão ou totalmente assintomáticos. Já com relação, como eu expliquei agora há pouquinho, nós temos esse público de 10 a 14 anos que está sendo vacinado aqui na Paraíba, mas em breve teremos adultos também recebendo, pelo menos, essa primeira dose contra a dengue. Com relação à pessoa que iniciou o cronograma vacinal contra a dengue, ela precisa esperar a segunda dose, pode fazer a doação? Como é esse prazo? Então, a vacina é dose única até aqui no momento, então, após 30 dias, é o intervalo que ele pode fazer essa doação. Tomou a vacina, vai esperar 30 dias, ou seja, 4 semanas, para realizar a doação de sangue. E aquelas pessoas que tiveram a dengue hemorrágica, eles vão estar inaptos, os candidatos vão estar inaptos por 180 dias. E ainda informando que aquelas pessoas que, por acaso, doaram, fizeram a doação de sangue e que apresentaram diarreia nesses 14 dias, ela vai informar ao hemocentro que, cara, que nós possamos estar rastreando esse hemocomponente. Doutora, qual a situação atual hoje do hemocentro? Não, hoje, graças a Deus, como a Paraíba não tem um número muito grande de casos, a gente está conseguindo fazer normalmente as doações de sangue, até porque nós estamos fazendo o hemocentro itinerante nas cidades, né? Isso tem nos ajudado, mas a grande preocupação nossa ainda são os RH negativos. Por isso, alertamos a população que venham fazer suas doações de sangue. É importante porque muita gente ainda não está infectado. E eu faço esse pedido, doar sangue é salvar vidas. O que a pessoa precisa ter para fazer a doação de sangue, diretora? Então, estar bem de saúde, ter a idade entre 16 a 69. Os menores de 18 devem apresentar, vir com acompanhado de um representante. E a partir dos 60 só pode, se já for um doador. Dormir bem na noite anterior, não ingerir bebidas alcoólicas, fez uma tatuagem, uma micropigmentação, espera um período de 12 meses para fazer sua doação. E ainda recomendamos que venha bem alimentado, porque doar sangue, ele tem que estar bem alimentado, evitando apenas comidas gordurosas. O horário de funcionamento? Aqui no Hemocentro de João Pessoa e Campina Grande, de 7 da manhã às 18 horas, nos sábados, de 7 ao meio-dia. Doutora, obrigado pela participação e as informações ao vivo aqui no Correio Manhã. Então, é isso, João. Obedecendo aí esses critérios, a pessoa está apta, deve vir fazer a doação. Eu digo deve porque é uma obrigação de toda a sociedade, né, diretora? A receber esse convite e atender esse convite de extrema necessidade. Eu volto contigo. Muito bem, Carlos Daniel. Obrigado pelas informações. Agradeço aí a Xerlene Gadelha também, tá bom? Só para reforçar aqui, a vacina, a Kedenga, né, Cris, ou Anderson, que é o nome da vacina contra a dengue, ela está disponível de forma gratuita nos postos para crianças e adolescentes de 10 até 14 anos. Agora, para os adultos, ela está disponível, né, paga nas clínicas particulares. Então, você aí, né, que tem o recurso, que tem o dinheiro, pode tomar, você adulto, né, que tem mais de 14 anos, pode tomar de forma paga nas clínicas particulares. Para quem tem 14 até os 10, de 10 a 14 anos, é gratuita nos postos de saúde.